Gente, eu estou aqui no backstage, nos bastidores da festa do Criança Esperança. Muitos artistas mobilizados, profissionais, engajados nessa campanha linda, que é ajudar o futuro das crianças do Brasil. Projetos maravilhosos são incentivados e ajudados pelo Criança Esperança. Então você que está em casa pode continuar fazendo a sua doação através do nosso site, que é esse que você está aqui comigo agora. E pode também dar uma checada nos shows e nas vozes lindas que cantaram nesse espetáculo. Um beijo, mas a sua voz é a mais importante.